Amigos, vamos lá então pra aprender a fazer um efeito madeira top de qualidade? Lembrando pra vocês que tá Black Friday na Artesanal Rolo, corre lá pra comprar o seu rolo, tá? Acompanha o videozinho até o final, tá muito legal, que o senhor te abençoe, tamo junto! Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Flávio Guitabaz do canal A que se faz aqui não paga. Gente, me perdoa que tá com um pouquinho de luz, né? Não consigo tirar, tá? Mas vou tentar tirar uma foto muito legal aqui do piso, pra que você veja como ficou top. Nós temos um canal aí no Instagram chamado Aqui Não Paga, entra lá que a gente tem muita foto legal e vai te ajudar. De repente é um problema que você tem, que a gente não consegue colocar aqui no YouTube, certo? Outro ponto legal, nós temos um grupo lá no Facebook chamado Aqui Se Faz Aqui Não Paga, Ideia, Reforma e Decorações. É muito legal que você entre lá e coloque a foto do seu problema que a gente vai te ajudar. Vou fazer a limpeza aqui ainda, vou cortar a grama, gente. Acabei de aplicar resina, né? Tô esperando secar. Conseguimos fazer algo legal. Flávio, o que você fez? Um efeito madeira com qualidade em cima do piso e caco de mármore. Vocês vão ver, tá? Pra quem mora aqui em Maricá, Itaboraí, região dos lagos, use uma argamassa muito top, que é 7 em 1 da Garra Maxx. Vou te mostrar, só tem pro lado de cá. Ela é muito boa e por que eu tô te falando dela? Porque o preço dela é ótimo, tá? Então, relativo a outros que eu já usei, ela tem um preço bom e realmente é muito boa a argamassa, né? Que eu consegui fazer aqui em cima do piso. E não é cara, tá? Se você for comparar em uma AC3, né? De uma marca conhecida, né? Pra Garra Maxx 7 em 1, gente, pode usar. É uma empresa top, né? Uma empresa que tá crescendo muito aqui no nosso bairro, né? Região dos lagos. Então, é muito legal. Fiz o teste, adorei, tá? Vou te mostrar como é que ela é. Ó Ó Garra Maxx 7 em 1, tá? Ela é Eu vou te falar pra quem ela é, vou colocar a foto aqui. Ó Ela é Pedras decorativas Azulejo de piscina Porcelanato Ardosa Mármore e granito Piso sobre piso Então, você que vai fazer isso, vai economizar Você que vai fazer isso, né? Pra algum cliente deck de piscina Use algo de qualidade Que eu te falei Ela tá com preço ótimo Preço de AC3 aí De empresa aí, né? Que vende caro Vale muito a pena, tá? Show de bola E o que que você usou mais aqui? Nós usamos o reagente da textura e cia, né? É algo que eu gosto porque remete muito É ímpar, gente, tá? Tô te falando Você pode usar outras coisas Tem vídeo no meu canal ensinando Mas isso aqui é diferenciado, gente É porque a luz não tá deixando mostrar como está Mas vou colocar de frente, tá? E nós usamos isso aqui, ó Rolo carvalho com nó Da artesanal rolo Aproveita que já tá em Black Friday Tá em promoção Entrei lá no site Pô, Edson Dei um descontão pra galera Então vale a pena Isso tem diferencial Diferencial nos detalhes Ele não é rasgado, né? Com chave de fenda Então não acumula sujeira Se você fizer como eu fiz aqui Sutilmente Por cima você vai ter, né? Um antiderrapante Um antiderrapante E algo bom pra limpar, tá? Compartilha esse vídeo Pra que atinja outras pessoas Isso aqui, gente É uma maneira de você ganhar O seu dinheiro Decente É muito legal E você decorar a sua casa Então Tô fazendo aqui É o primeiro vídeo meu, né? De piso sobre piso Colocando em cima de azulejo Então coloquei ali Ali era azulejo E aqui era caco de mármore Então Olha a qualidade dessa argamassa Olha a qualidade do reagente E olha a qualidade do rolo Preço Eu não achei caro Então dá pra você fazer Flávio, não tem condição Tá aí vários vídeos meus De outra maneira Mas isso aqui realmente é diferenciado Então vejo o vídeozinho até o final Espero que vocês gostem Que o senhor te abençoe E a gente vai junto avançar Valeu, daqui a pouco eu volto Amigos, vamos lá então Gente Primeira coisa que a gente tem que fazer Limpar o piso, ok? Então não importa Isso é na sua sala Na sua cozinha Limpa bem ele, tá? Tira toda a sujeira, tá bom? Vê se tá com algum oco Tá tudo isso é importante E agora o que você vai fazer? Eu fiz a argamassa Né? Você tem a mistura aí No pacote Vem explicando como é que é Você tem que esperar o tempo de espera E agora é muito fácil A gente faz duas aplicações de argamassa Por que isso, Flávio? Porque você tá fazendo em cima de um piso, né? Então você precisa de uma aderência, tá? Então o que é que eu faço aí, ó Eu espalho ela bem Tá vendo? Primeiro eu espalho ela Uma camada fina, tá gente? É bem fininha mesmo Só pra criar uma porosidade Lembrando que essa argamassa Ela é piso sobre piso Ela cola pastilha Ela cola granito Ela cola, né? É... Várias coisas É muito completa Essa 7-1 é muito completa, tá? É interno e externo Então é isso aí, tá? Só espalhar a primeira camada fininha de argamassa Eu vou fazer em cima do piso Ainda vou fazer em cima também De mármore, gente Então pra você ver, né? Como é que vai ficar algo legal, tá? Vou só dar uma acelerada no vídeo aí Pra que você veja Pra que o vídeo não fique longo, tá bom? Vamos lá Lembrando que você não precisa picotar o piso, tá? Porque essa argamassa é própria pra isso, tá bom? Então a primeira camada, né? Recapitulando A gente vai aplicar uma camada fina Fina mesmo, tá? Só pra criar uma porosidade, ok? E depois a gente vai aplicar uma camada aí De 2 a 3 milímetros Pra gente fazer os efeitos, certo? Então vamos lá Aí, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó Vou aplicar também em cima do granito aí, tá? Então o mesmo processo, tá bom? Vou aplicar uma camada fina Depois eu vou fazer um alinhamento aí, tá? Então pra você ver que a qualidade da argamassa Realmente é muito boa Pra você que vai ganhar dinheiro, né? Pra você que vai fazer deck de piscina pra alguém Use algo de qualidade, tá bom? Amigos, vamos lá aí Esperei em torno de 40 minutos Tá fazendo sol aí no Rio de Janeiro Então vou aplicar agora a segunda camada, gente, tá? Muito tranquilo Flávio, o que você tá fazendo? Como eu fiz a primeira camada muito fino Só pra criar aí, né? Uma porosidade, né? Pra gente espalhar legal Agora eu aplico uma camada aí De 2 milímetros, de 3 milímetros Só pra fazer o efeito do rolo, tá? Lembrando pra vocês Que se vocês forem usar o carimbo, tá? Vou colocar a foto aqui Vocês já podem aplicar logo em seguida, tá? Pra quem vai aplicar o rolo É aconselhável que espere aí, né? De 20 a 30 minutos Né? É o tempo de secar A argamassa, ela seca um pouquinho mais rápido Então é isso, tá? Então agora a gente vai passar em tudo E vamos passar o rolo Amigos, só vou te mostrar uma coisa aqui Pra que vocês vejam como que isso é fácil, tá? Tanto rolo como espalhar a massa Pode ser com rodo Então se você já ganhar aí, né? Já ganhar um conhecimento O que é que você faz, ó? Só espalhar a argamassa, tá vendo? Com rodinho muito tranquilo pra você fazer, tá? Ó Você vai passando, vai alinhando, tá? Então isso aí é uma dica pra você Que não quer ficar agachado Se for, né? Algo grande, igual eu fiz minha calçada, tá? Mas como é pequeno Só tô te fazendo Só tô mostrando pra vocês Mais uma dicaizinha Galera, ó Deixa eu te falar uma dica que eu faço Que com rolo, né? Fica muito legal É o seguinte Você vai só Depois de 30 minutos aí Você vai passar uma água, né? Vai burrifar só água E vai vir com a desempenadeira lisa, né? E, ó E espalhar, gente Fica lisinho Fica muito liso, né? Eu não deixei assim Porque ia até escorregar no chuveirão Né? Pra fazer efeito Mas olha como é que fica lisinho Então é mais uma dica, né? Flávio, eu fiz Vai usar o rolo Faça essa técnica, tá? Dá uma molhadinha, né? E alisa Se for usar o carimbo Não precisa, tá? Amigos, então Aqui tranquilo Esperou o tempo de tácte Flávio, o que que é isso? Você tem que encostar o dedo Não pode sair nada na sua mão, ok? Show de bola Esse acabamento aqui Eu fiz bem lisinho, tá? Então Desculpa que a calopsina tá atacada Então o que que você faz agora? Aqui, ó Vou Só mostra o tácte aqui, amor Aqui, ó Ó Você vai botar o dedo Não vai sair mais nada, ó Não pode sair, tá? Você encostar o dedo Não pode sair O que que você vai fazer? Ó Você vai molhar Isso aqui É esse detergente aqui, ó Com glicerina Tá? Então aqui tem água E esse detergente, ok? Não precisa gastar dinheiro com Com coisa cara, não Ó Vai molhar Se você quiser Se você quiser Né? Pode dar uma Dá uma olhadinha aqui também, ó Se você quiser Você pode dar uma acertada Só pra você, irmão Pedacinho Aqui, ó Só pra deixar lisinho Pegou? Pegou, né? Ó Deixou lisinho E agora? Mostra aqui, irmão Por favor Agora você vai fazer também no rolo Ó Vai molhar e passar Você pode botar no cabo de vassoura E fazer, tá? Vai encostar o rolo Esse aqui é o carvalho com nó, tá? Ele tem um nó Ó Tá indo, irmão? Não Pegou legal? Pegou Aqui, ó Não tem nem sujeira Pra você nem lavar Você já tem Uma medida aqui do frio, ó Por isso que é legal, ó Ok? Ó Top Pensa aqui Você viu? Deu pra pegar o de bebê? Deu Ó O que que isso aqui é legal? Presta atenção Se você faz com chave de fenda Faz com risco A parede é uma parede Aqui é boleado Então vai ser muito fácil pra limpeza O que que eu vou fazer? Presta atenção Vou esperar em média 20 minutinhos Vai secar mais Vou dar mais uma molhadinha por cima Vou vir com a desempenha dela, tá? E vou dar uma amassadinha ainda Por que isso, Flávio? Pra diminuir, né? Vai ter ali A aderência pra você não escorregar, certo? Mas vai diminuir pra que não suje Então fica muito legal Vou mostrar pra vocês Mas olha que coisa linda Perfeito, ó Pega os detalhes do nome, por favor Show, né? Tá bem legal, né? Tá lindo Valeu Aí esperar secar pra gente fazer o frio, tá? Vou fazer de acordo com esse aqui Mostra aí, amor O tamanho pra combinar Valeu, gente Daqui a pouco eu volto Pessoal, vou fazer o frio É... Não faça o frio Com uma espátula Por quê? É que eu te falei Tu vai criar a parede, tá? Use algo com a ponta boleada assim, ó Tá? Pra você fazer a linha, tá? Aí fica de acordo com a magulha que você quiser Eu vou fazer bem sutil igual da parede Então aqui, ó Vou fazer com 30 centímetros, ok? Igual daqui, tá? Ó Faço Aqui mesmo Isso é 30 30 30 30, ok? Aqui, ó Pontinha boleada Vou vir aqui, ó Tá vendo? Dá pra ver, amor? Que não dá Não tô criando Uma parede, né? Tô tipo amassando, né? Ó Dá pra ver? Deixa eu tirar pra vocês verem Ó Olha lá, vê se dá pra ver Dá pra ver? Dá Tá vendo? Você tornou uma linha Na parede Então agora Bota pra baixo E dou uma apertadinha, tá gente? Ó Vem pra pegar, não? Viu, né? Então show de bola é isso aí Vou terminar aqui Daqui a pouco a gente volta Ó Ó, vamos lá Vamos usar pigmento marrom Isso aqui é óculos Tá com a tampinha marrom Mas é óculos, ó Você olhar embaixo Óculos, tá? E vermelho Vermelho eu já botei Você vai usar Presta atenção Você vai usar Uma tampinha do vermelho Ok? Uma tampinha do vermelho Você vai usar Seis tampinhas Do marrom, tá? E você vai usar Duas do óculos São dicas Pra que você faça Sua cor Flávio, posso fazer Só marrom? Não pode, tá? Eu tô criando cores Diferentes Tô te dando, né? Uma sequência exata Pra que você não erre Eu vou te mostrar aqui O fundo, né? No inicial do vídeo Se você quiser fazer isso Você tem Um litro e meio Presta atenção Um litro e meio De água De tinta Pra piso branca Tá? Eu tô colocando Trezentos e cinquenta ML de água Pra um litro e meio De tinta piso Tá? Eu tô colocando Trezentos e cinquenta ML de água Tô colocando aí Em torno, né? De vinte e dois por cento De água, tá? Então aqui, ó Já coloquei o vermelho Vou colocar aqui o óculos Ó Se você for ver, ó Olha a cor Ó Duas tampinhas do óculos Tô criando, né? Tô criando cores Já fiz de outra cor Já fiz com salmão E marrom Né? Flávio, não consigo achar salmão Foi difícil Então a gente tá fazendo assim, tá? E vamos colocar aqui Seis tampinhas do marrom Um Dois Três Tupiu Quatro Cinco Seis Lembrando que eu poderia fazer Direto na minha camassa branca, tá gente? É isso que eu falo pra vocês Isso aqui é pra quê? É pra ajudar vocês Nos ajudem aí Compartilhando esse vídeo Teve uma seguidora nossa lá Muito legal Ela falou Poxa Pessoal, curte aí Segue o canal Poxa, gente A gente faz isso com carinho pra você Dá essa força pra gente aí Tá? Nós estamos chegando a 240 mil Ó Top de bola Olha que cor linda Olha que cor linda Você não tá vendo, né? Eu vou pintar aqui pra que você veja Tá tipo, né? Um marronzinho claro Mas parece um salmão Não chega a ser um salmão, né? Mas tá muito top É um marronzinho claro É o fundo Fundo pro reagente, tá? Então eu vou passar o rolo aqui agora Posso usar com o que, Flávio? Rolo de espuma Ou então, né? Um rolo de lã, tá? Não tem problema Eu aplico sempre duas demãos Pra ficar algo bem forte Bem show Vocês vão ver aí E a gente vai conseguir fazer Valeu? Meus amigos Agora é muito fácil, ó Você vai fazer o que? Só aplicar a tinta aí O fundo, tá? Lembrando, gente Que eu aplico duas demãos Pra quê? Pra que fique bem forte aí, tá? Isso é uma tinta pra piso Já é uma tinta usada pra isso, tá? Lembrando que eu vou passar o reagente Que é algo de qualidade Ainda vou aplicar o resina, tá? Então olha que fundo legal Que eu passei, tá vendo? Parece ainda um goiabinha Sei lá Galerinha Agora é a parte tranquila Que eu te falei, né? Vou usar aí o carvalho Que a gente vai ter a textura em C Porque Pra combinar com essa parede linda aqui, tá? Vai ficar a mesma coisa Fiz um fundo aqui Se você quiser Eu vou aplicar duas demãos Apliquei duas demãos De tinta piso pigmentada Vou aplicar duas demãos de reagente, tá? Porque aqui é um chão Vou deixar com um tom bem legal E depois vou fazer a proteção aí com resina Eu aplico de duas a três camadas, tá? Porque resina rende muito E eu faço água com proteção Deixa eu te falar logo A resina você tem que esperar O tempo de secagem da primeira principalmente, tá? Pra criar ali uma película, tá? Então espere aí pelo menos duas horas e meia, tá? Tá sol Então eu vou passar a resina, tá? Aqui como é que eu faço, ó? Vem aqui Não tem muito mistério Eu não uso preto Ó que sacanagem, eu mato Eu não uso preto Eu não faço, eu faço tudo com isso aqui, né? Então eu vou escolher Ó, maravilha Eu vou escolher o tom aqui na mão, ó Olha que legal Dá pra ver, dá Aqui, ó Mais escuro Se eu espalhar mais, olha o que acontece Olha lá Eu vou clarear ela Mas como é primeira de mão Eu vou só fazer aqui, né? Eu vou vir aqui, ó Aí eu passo um pouquinho de água Ó Tá vendo? Aqui tá com água, ó Então só pra Primeiro criar uma película, tá? Então eu faço isso em tudo É bem econômico Você vai ver que rende muito aqui, ó Você pode estar rendendo bastante Então eu vou espalhar em tudo aqui Primeira de mão Vou deixar secar Te mostrar Aplicar a segunda de mão pra finalizar, tá? Agora cafézinho com leite Tá vendo? Amigos, vamos lá Ó, isso aqui vou Isso aqui vou Ih, rapaz, tá duro pra caramba, hein Isso aqui eu vou consertar, tá? Gente Passei a primeira de mão Lembra que era Fui esfumaçando, né? Com água Então agora o que eu vou fazer? Vou passar a segunda de mão E já vou vindo fazendo Fazendo o veio preto, tá? Isso aqui vai ser tudo limpo, tá? Pode deixar Só pra mostrar pra vocês o seguinte A imagem, de repente, não tá boa Mas pra mim aqui já tá tão legal Mas eu vou escurecer Porque a parede, né? Senão não vai ficar combinando, tá? Então eu vou passar a segunda de mão aqui Já esperei o tempo de secar A gente tá sol no rio Ó Ó Ó que top Dá pra ver? Ó Bem legal Esperar secar Porque o reagente Tem que esperar secar, tá? Agora vem aqui Canela preta Vou vir aqui Nos frisos Tá? Ó Bem pouquinho Nos frisos Calma aí agora Deixa eu ver se eu pego o pincel Pincel fino aqui Aqui Presta atenção agora Pincel fino Molhei Vou pegar aqui a posição que vocês vejam Ó Pincel fino Pincel fino Ó Entra lá Ó que maneiro Entra lá certinho Ó Ah Flávio Borrou Não tem problema Top E agora Aqui no friso Ó Passo uma esponja Que coisa linda Galera Que coisa linda Top Olha isso Coisa linda Acabou Vou fazer isso aqui em tudo Tá? Em tudo Vou fazer isso aqui em tudo Tá? E daqui a pouco eu volto terminando Com isso aqui seco Pra que você veja Gente Muito fácil de fazer Bonito Vai deixar tua casa linda Tá? Então Fica até o finalzinho aí Acabou isso aqui Vou aplicar três demãos de resina Incolor Ok? Vamos lá Fala aí galerinha Gente Ó Eu tô aqui Porque tá A imagem tá rível ali Ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá muito legal Tá secando ainda Apliquei Duas demãos de resina Vou aplicar mais uma ainda Tá? Então aplico mais uma resina Resina incolor Da marca que você quiser Flávio Me diga uma marca Eu uso da Masa Que é uma marca barata E é boa Tá? Então vou filmar aqui de frente Espero que vocês gostem Nós já fizemos uma calçada Tá muito top Aqui é diferenciado Porque eu usei uma 7 em 1 Porque é pra piso sobre piso Lá fora também usei Não falei sobre isso Mas aqui Tem que ser uma marca massa boa Ainda mais você que tá com piso Antigo Tá bom? Então valeu gente E se eu te abençoe Que isso faz o que não paga Olha os detalhes lindos aí Vou te filmar aqui Valeu gente Um abraço Tchau 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 Tchau